Fala galera, sejam bem-vindos a fábrica da Pius e da BF Eu sou o Rafael e nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês Todos os processos de produção dos capacetes E também a parte de ensaios de impacto, cara Então fica nesse vídeo porque tá muito louco E assim ficou pronto Bom, e o primeiro processo que a gente já encontra aqui na fábrica da Pius É a parte da injetora aqui, né? Então aqui a gente tem as máquinas de injeção E aqui ó, já tem um casco aqui pra gente dar uma olhada Fernando, então aqui é a parte de injeção de OBS, né? Aqui é onde a gente tem a injeção automatizada Na verdade vocês vão ver que não tem nenhum operador humano Na verdade fazendo a injeção aqui agora, tá? Então tudo automatizado E aqui a gente foi saída dessa parte aqui A gente vai pro acabamento final Lembrando que o nosso processo é todo rastreado, tá? Então, do começo ao fim A gente sabe o produto que foi usado O operador que utilizou Cada capacete tem um número único Vocês vão ver aqui na frente Isso aí faz parte da ISO 9001, né? Exatamente Somos a única fábrica certificada no Brasil com ISO 9001 Além de todo o sistema que a gente tem Pra certificações internacionais também Então a gente atende a DOT, a SNEL A IRAN, que é da Argentina Então assim, parte de certificação é conosco mesmo A gente tem total know-how nisso Nossa parte, como o Rafael falou A gente é uma empresa que segue um processo de qualidade ISO 9000 Então a gente tem certificação de ponta a ponta Então vamos lá conhecer mais um pouquinho do processo Olha, depois da parte de injeção aqui Os capacetes vêm por essa esteira E vão chegar aqui na parte de acabamento Aqui acontece a primeira etapa Também de colocar um adesivo pra rastrear o capacete Cada capacete tem sua identificação separada Não é separado por lote É separado por unidade, por capacete E aí depois ele vai entrar aqui na parte da lixa, né? Que é o robô que faz, ó Muito legal esse robô trabalhando Ele faz ali toda a parte de acabamento final do capacete E em paralelo ali com a injeção do capacete A gente tem aqui a injeção das outras peças também As outras peças que vão no capacete Vão compondo o capacete E olha só que da hora que a gente encontra aqui Tem um molde aberto Que é o molde dos pais E aqui vocês conseguem ver onde que vai ser Onde que entra o ABS aqui E aí ele vai preencher o molde inteiro Pra formar o casco do capacete Ó, aqui agora é a parte de porro interno Então aqui a espuma, ali é o tecido E aqui é a máquina que vai juntar a espuma com o tecido Pra depois a gente chegar aqui na parte de corte a laser Então aqui a gente tem um corte aqui Ó aqui que legal ela trabalhando, ó Então a máquina aqui faz o melhor aproveitamento Pra não ter perda, né? No processo E isso aqui vai começar então a ser formado Com o porro interno do capacete São quantas peças pra montar um... Ó, depende do modelo Mas sim, o que tem mais? O que tem mais é o... Hoje é o Icon O Icon Vai dar aí... Umas 17 peças 17 peças Agora a orelha do B40 são 12 por lado Nossa Então são 24 peças Um par de orelhas Bom, então saindo daquele pedaço da fábrica ali Mais de manufatura Aí os capacetes vão vir pra esse outro lado da fábrica E aí sim vai começar toda a parte Pra ele parecer um capacete igual que a gente... Parecer não, né? Ele já vai sair daqui Como um capacete que a gente usa na rua Mas aqui, ó Ele ainda tá No formato aqui De ABS Né? Só ABS puro E aí sim vai começar agora a parte de grafismo e pintura Aqui já são as queixeiras dos capacetes camoteáveis Entrando na pintura, né? Eles vão entrar aqui nessa linha de produção E aí sim vão entrar na cabine de pintura Que também é um robô Que faz toda a parte de pintura E depois a parte de verniz Ó que legal, gente Agora eu tô aqui dentro da cabine de pintura E é aqui que a mágica acontece, ó O robô tá fazendo ali a pintura Da queixeira do capacete Esse aqui é o capacete escamoteado Então, ó É muito legal Porque ele consegue fazer dois capacetes por vez Sempre com a mesma qualidade De uma forma muito rápida Então isso aqui ajuda a cair o custo De fabricação no capacete E isso é melhor pra gente, né? Os consumidores finais Seguindo na linha de produção Depois da parte de pintura Os capacetes passam na parte de secagem Pra daí sim As pessoas ali, né? Os funcionários já conseguirem Colocar a mão no capacete Já com a tinta completamente seca Você tem a etiqueta do primeiro controle aqui Que esse é o DNA do capacete Depois você tem as outras etiquetas de controle Tá vendo? Então foi pintado de branco Classique, ó A data que foi pintada aqui, ó Legal Tá? Então, ó Pega no capacete Já tá É, ele já tá seco 100% seco Por dentro, talvez Porque não pegou o verro Mas tá meio melado por dentro Mas mesmo assim, né? Ó, mas por fora Não suja a mão, ó Ó, por fora Perfeito Lixado, acabado Esse capacete já pode ir pra decoração Tá Aqui ele vai pra decoração E aqui chegamos na parte de decoração dos capacetes, né? Os famosos decals E aí sim Aqui nesse setor Só trabalham mulheres Lembrando isso, né? Porque tem que ter um máximo de delicadeza Um máximo de cuidado Na hora de aplicar esses decals Pra não sair nada errado, né? Então os decals se soltam ali na água quente E aí sim As mulheres ali vão colocando os decals no capacete Por cima da tinta já seca Pra ter todo o acabamento perfeito Vocês podem ver que ele vem uma película por cima do decal Isso é pra proteger o decal, né? Na hora da aplicação Depois essa película vai ser removida ao longo do processo E aí mais uma etapa aqui de fabricação A parte do verniz, né? Pra proteger tanto a pintura quanto o decal, né? Que foi aplicado Então aqui de novo O robô vem aplicando, né? Esse é outro robô Diferente do da pintura Ele vem aplicando o verniz em dois capacetes por vez De forma bem homogênea Então isso é muito legal É muito legal de ver O tanto de tecnologia que tem na fábrica da Piso da BF Depois da parte de secagem do verniz Aí sim os capacetes entram aqui na montagem final Pra colocar aqui primeiro a cinta jugular Depois a aplicação de todos os outros adereços do capacete aí, né? A parte de forração interna A parte de viseira Tudo com muito cautela Muito cuidado pela parte dos funcionários E de novo Colocando adesivo de quem fez O horário que fez em todos os capacetes A Pius é muito cuidadosa Com segurança O foco da Pius e da BF é segurança Então por isso aqui o EPS do capacete Que é o isopor É canaletado Essas canaletas servem pra absorção de impacto, né? Pra ter uma absorção de impacto ainda melhor E também ajudam aí na ventilação do capacete Andando pela fábrica Eu também encontrei aqui alguns capacetes da Honda E sim, os capacetes Honda também são feitos aqui Na fábrica da Pius e da BF Com todos os critérios de segurança que eles usam E são fabricados até 1.300 capacetes por dia É muito capacete, hein? E agora sim a parte de teste de impacto nos capacetes O primeiro teste aqui é o teste da viseira E agora o teste mais aguardado O teste de impacto Que é 2.60, né? De altura Ó, esse daqui é um capacete que já foi submetido a esse ensaio, né? Então aqui é um ponto, ó Da batida Você observa que a parte externa dele não teve nenhum dano Nós encerramos o capacete E olha só que interessante, ó A parte interna Ó como ele gravou a pancada, ó O EPS, que é o isopor Ele afundou aqui, ó Então se eu não enxergo essa parte interna Eu vou falar assim Pô, eu capacetei Dá pra continuar usando Mas olha só como já foi comprometido Todo conjunto aqui que absorve Quer dizer, se ele tem uma alta pancada aqui O EPS aqui já tá comprimido Já tá comprimido Então ele vai ter uma absorção menor Do que se ele tivesse em condição aí Original Aqui na frente também Aqui na frente também Quer dizer, aqui o EPS fez a função dele, né? Exato Exatamente Só que se eu olhar pro lado de fora Aqui, ó Ele vai estar perfeito Só que a parte de dentro já foi comprometida Então aí a galera que gosta de comprar capacete usado, né? Ou que caiu, sofreu uma pancada e não quer trocar o capacete Exatamente Tá correndo risco Tá correndo risco aí, ó O capacete ele vai oferecer uma segurança menor Numa próxima ocorrência A gente torce pra que não aconteça também É, lógico Porque muita gente usa também capacete folgado, né? Capacete, às vezes a pessoa tem cabeça de 58 E usa o capacete 60, 62 Que é mais confortável Tá correndo risco Tá correndo risco Aqui vai dar pra ver certinho esse teste Interessante assim, ó Todo EPI ele é projetado pra diminuir o efeito de um acidente O capacete não é diferente disso Ele é projetado pra reduzir o efeito de um acidente Só que você tem que usar ele de forma correta Se você usar tamanho errado Ah, é mais confortável, mais folgado Você tá colocando tua vida em risco É E esse aí deve ser o principal teste, né? Que vai mostrar esse... O capacete rotacionando ali, né? Exatamente E se o capacete estiver maior, esse ângulo vai ser maior Vai ser maior Pode ter uma lesão na vértebra aí A norma fala que se eu submetendo esse ensaio Vou ter um peso aqui de 10 quilos Que ele vai puxar o capacete Certo Ele não pode girar mais do que 30 graus na cabeça Se ele girar mais do que isso Ele pode causar danos na vértebra, no pescoço E outras partes aí que... É, você soltando que o capacete é maior Exatamente Assim que acontecer É maior Bom? Pode ir Nossa, que pancada também É, o chão é forte Aí na sequência ele faz uma medição aqui na linha de traçagem Pra verificar quantos graus ele girou na cabeça Os capacetes passam com folga nas normas E inclusive no teste de impacto O Icon passa em quase 3 vezes o que a norma pede Isso é pra galera que gosta de andar com a cinta folgada, né? Porque a capacete folgada na cabeça Em qualquer queda ele vai comprometer a performance dele Você fala Olha o tamaninho do peso Aqui cai Nem mexeu O que ele mede aqui? Ele vai medir os rebites, né? Se eles suportaram aí essa carga Ele vai medir o fecho da cinta, né? Se ele não quebrou, se ele não abriu E o quanto a cinta esticou O cadarço da cinta esticou A norma fala que não pode esticar mais do que 35 milímetros Tá? Então o capacete que é colocado na cabeça Folgado demais Numa queda O que que vai acontecer? Ele vai deslocar mais do que deveria na cabeça E ele pode causar danos, inclusive E olha lá Mesmo fecho de plástico aí, ó Não é tudo normal 100% É o micrométrico, né? Pensou que eu esqueci a parte de projeto? De jeito nenhum, mano Cara, a parte de projeto é uma das mais legais Eu pude acompanhar bem de perto O pessoal ali Tanto na parte de projeto de casco De viseira De sistema ali de proteção, né? Dos adereços do capacete Fecho, trava e tudo mais, né? Eu também acompanhei a parte de construção ali A parte de projeto, né? Construção que eu falo Na construção do projeto Dos desenhos Dos grafismos É muito legal, cara A maioria deles é feito à mão ali A princípio E depois é passado por computador Então Aqui é legal Porque dá pra gente ver Todos os detalhes internos do capacete Com Sem EPS Cada peça separada Como que as peças funcionam Né? Então isso é muito importante Porque Antes do capacete sair do projeto Antes de você ver o capacete na rua Ele passa por essa etapa aqui Ele passa pela parte de projeto Então Aqui a gente consegue ver Tudo que dá errado Tudo que dá certo Antes De fabricar, né? Antes de comprar O molde Começar a produção do capacete Começar tudo Então assim Quando a gente vai na loja E compra o capacete A gente não imagina O que tá por trás disso tudo São Anos e anos De testes De aprendizado De ensinamentos De cursos De Tudo Teste É muito legal É muito legal Porque a gente consegue ver O tanto De trabalho O tanto De suor Que tem ali Por trás De todo o projeto De cada capacete De cada grafismo Até que esse capacete Chega Nas nossas cabeças Pra aí Salvar nossas vidas Né? Isso é muito importante Queria aqui agradecer Muito a galera Da Starplast E ó Essa parceria vai render Muito conteúdo aqui pra vocês Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou Tchau